O presidente Michel Temer sanciona o aumento do salário de ministros do Supremo Tribunal Federal para 39 mil reais. Número de pobres volta a crescer no país e o Brasil ocupa o nono lugar no ranking da desigualdade. O Rio de Janeiro registra 82 tiroteias no fim de semana com 22 mortos por arma de fogo. Empresário que aparece em vídeo batendo na mulher, a atriz Cristiane Machado se entrega à polícia. Avião explode no pouso e mata quatro pessoas em Minas Gerais. Navios russos batem e bloqueiam passagem de embarcações da Ucrânia no Mar Negro. Ministério Público abre investigação sobre viaduto que cedeu em São Paulo. O que os promotores vão investigar é se houve negligência da Prefeitura de São Paulo. Jair Bolsonaro anuncia o quarto general para o futuro governo. Carlos Alberto dos Santos Cruz irá assumir a Secretaria de Governo. Ministério da Saúde e a Indústria assinam um acordo para diminuir a quantidade de açúcar nos alimentos processados. Corre o cineasta italiano Bernardo Bertolucci. Sonda pousa com sucesso em Marte para estudar o subsolo do planeta. Festa Alviverde. O Palmeiras comemora a conquista do Campeonato Brasileiro. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Quatro estrangeiros foram presos em São Paulo, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubar casas e lojas na capital paulista. O último roubo foi a um maltlete na noite passada. Os criminosos encheram as malas com produtos de grife avaliados em 30 mil reais. A queda de um avião de pequeno porte deixou quatro mortos em Jequitaí, no norte de Minas Gerais. Foram sepultados hoje os corpos dos seis mortos na queda de um helicóptero em Campos do Jordão, no interior paulista, sábado. A aeronave era da indústria farmacêutica Cristalha. A aeronáutica investida o acidente. Dia de deslizamentos, ruas alagadas e trânsito parado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram registrados 197 quilômetros de congestionamentos, quatro vezes mais do que o normal para uma segunda-feira. O exército da Ucrânia entrou em alerta hoje, depois que três embarcações do país foram capturadas pela Rússia na região da Crimeia. No Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos chamaram a conduta dos russos de ilegal e pediram que o conflito seja interrompido imediatamente. Reportagem de Sérgio Utsch. Veja a seguir. Pobreza cresce no Brasil e o país ocupa o nono lugar no ranking da desigualdade. O governo anuncia que 97% das vagas do Mais Médicos estão preenchidas. Você vai ver já já. A violência no Rio de Janeiro provocou a morte de 20 pessoas entre sexta-feira e domingo, todas vítimas de armas de fogo. Foram 82 tiroteias no período. E agora a gente fala de Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou o ex-presidente Lula pelo crime de lavagem de dinheiro, num negócio envolvendo a Guiné Equatorial. O processo investiga se uma doação de um milhão de reais feita ao Instituto Lula por uma construtora seria pagamento de propina. O EG do empresário Rodolfo Gel não respondeu ao nosso contato. Quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes contra a Previdência Social. Entre os presos está uma vereadora de Santo André, no ABC Paulista. O esquema pode ter causado um prejuízo de 170 milhões de reais aos cofres públicos. ...toria caçada. O número de pobres cresceu e o Brasil ocupa agora a nona posição entre os países mais desiguais do mundo. Os resultados são de uma pesquisa divulgada hoje. O Ministério da Saúde anunciou que quase todas as vagas para substituir profissionais cubanos no programa Mais Médicos já foram preenchidas. Mas a população ainda sofre com a falta de atendimento. De olho no aumento do diabetes e da obesidade, o governo brasileiro fechou hoje um acordo com as indústrias para diminuir a quantidade de açúcar nos alimentos. Veja no próximo bloco, Bolsonaro anuncia o quarto militar para chefiar Ministério. A festa do campeão brasileiro. Torcida do Palmeiras para a madrugada para comemorar o título com o time. Você não pode perder, é já já. A Prefeitura de São Paulo afirma que vai prestar todos os esclarecimentos assim que for notificada. A companhia paulista de trens metropolitanos informou que não tem gestão nem responsabilidade sobre os viadutos do município. A Odebrecht disse que não executou a obra. E depois de quase um mês foragido, o ex-diplomata acusado de agredir a mulher, a atriz Cristiane Machado, se entregou à polícia no Rio de Janeiro. Os maus-tratos foram filmados. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou a criação de uma secretaria para integrar ações policiais do governo federal e dos estados. Em constante crescimento nos últimos 30 anos e com alta do PIB prevista para 4% em 2018, o Chile tem a economia que mais se destaca na América do Sul. O modelo liberal com medidas de austeridade fiscal adotado pelos chilenos serve de inspiração para a equipe econômica do governo Bolsonaro. A reportagem é dos enviados especiais a Santiago, Tiago Nolasco e Sérgio Oliveira. Morreu hoje, aos 77 anos, o diretor italiano Bernardo Bertolucci. O cineasta lutava há vários anos contra um câncer. A reportagem é de Ana Ferreira. Agora o futebol. O palmeirense, hein, Raquel? Tá feliz da vida, hein? Põe feliz nisso, Marcelo. O maior campeão nacional, o clube paulista, que conquistou o décimo título do campeonato brasileiro. Olha o DECA aí! Uma boa noite pra você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.